Esse, esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Pode dar o play que essa é a garantia de sucesso Caralho, essa é a dupla que deu certo Para não, vai Caramba, olha a percussão Pede atenção com bagulho doidão Hoje a defesa não quer putaria Ela capricha na sentada Na senta dela capricha Caramba, olha a percussão Caramba, olha a percussão Caramba, olha a percussão Hoje eu te deixo travada pra você já ficar plena Hoje eu te deixo travada pra você já ficar plena Vai descendo, você tá grandona Caramba, olha a percussão Vai descendo, você tá grandona Vai quicando, você tá pequena Vai descendo, você tá grandona 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 Caramba, olha a percussão Esse é oitenta e mil, caralho o solo tá caralho Vai te passar visão Pode dar o play que essa é garantia de sucesso Paralho, é certo pra que não sinto Vai te passar visão Perto da samba o bagulho é doidão Hoje a defesa não é que é putaria Ela capricha na sentada, na senta dela capricha Vai, tacô, tacô, tá caramba, olha a pessoa sabia Vai, tacô, tacô, tá, botar a salsala na via Ela capricha na sentada, na senta dela capricha Vai, tacô, tacô, tá, botar a salsala na via Hoje eu te deixo travada pra você já ficar plena Vai descendo você tá grandona Vai quicando você tá pequena Vai descendo você tá grandona Vai quicando você tá pequena Vai descendo você tá grandona Vai descendo você tá grandona Vai descendo você tá glona 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 É na funk do momento Bota, bota pra bombar